A produção de cerveja artesanal está em alta no Brasil. Em Manaus, profissionais e estudantes trocaram experiências no processo de produção da bebida. Quem não gosta de uma boa cerveja, hein? A bebida é uma das mais consumidas no país. E em Manaus tem muita gente querendo aprender a fazer cerveja artesanal. E muitas das receitas são com produtos amazônicos. A pupunha, um exemplo, o próprio cupuaçu como um aromatizante, o taperebá como aromatizante. Então a gente tem uma série de frutas que podem entrar como aromatizante e tem uma série de matérias-primas que são ricas em amido que podem entrar no processo cervejeiro como um adjunto, como um substituinte de parte do malte. O mercado de cerveja artesanal é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo. E aqui no Amazonas ele tem gerado muitas oportunidades para quem sofreu com a crise. Aos 20 anos de idade, Leonardo viu na cerveja artesanal uma dessas oportunidades. Ele diz que nunca teve um emprego com carteira assinada. Estudando sobre cervejas, almeja renda e sucesso no mercado de trabalho. Talvez conhecer alguma indústria primeiro para me adaptar ao esquema desse trabalho. E então engajar o meu próprio emprego, começar minhas coisas e seguir a vida. E tem mulher cervejeira também. A gente se reúne e aí bate-papo é o motivo para um happy hour, né? E a gente está nessa aí querendo aprender mais. No fim do curso, os alunos recebem um certificado reconhecido pelo Conselho Nacional de Química. Motociclistas morrem em acidente de trânsito na manhã deste sábado e grupo criminoso é preso durante confraternização. Veja no nosso resumo de notícias. Seis homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido por policiais militares da Força Tática depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o grupo pertencente a uma das facções criminosas que age na capital estava em uma comemoração na rua Olaria, na Betânia, Zona Sul. Com eles foram encontrados coletes, rádios comunicadores, armas e munições de grosso calibre. Um carregador de submetralhadora, dois quilos de drogas do tipo skunk, cocaína e balanças de precisão. O grupo foi levado ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e organização criminosa. O mototaxista Enival Victorino Reis, de 41 anos, morreu depois de bater em um carro na bola do coroado por volta das 9 horas da manhã deste sábado. Segundo o motorista do veículo, um engenheiro civil de 30 anos que preferiu não ter o nome divulgado, o mototaxista entrou na frente do veículo repentinamente e caiu no meio fio. E no Japiim, Zona Sul da cidade, Irailton Matos de Azevedo também morreu depois de bater em um ônibus por volta das 8 horas da manhã de hoje. A vítima chegou a ser atendida pelo SAMU no local que tentou reanimar o motociclista, mas Irailton não resistiu aos ferimentos. Ele morreu a caminho do SPA do coroado. E nesta sexta-feira, 35 candidatas participaram de mais uma etapa do concurso Miss Plus Size. A vencedora representa o Estado no Miss Brasil 2017. Um show de beleza e simpatia. O concurso Miss Amazonas Plus Size começou com 35 candidatas. Na fase seguinte, 15 são selecionadas. Depois restam apenas 4 semifinalistas. Quem disse que ser magrinha é padrão único de beleza? Não é não. As meninas, candidatas a Miss Plus Size 2017, estão aqui para comprovar que ser gordinha é sinônimo de beleza. E elas esbanjam charme e muita simpatia. Sabe o que é necessário para ser uma Miss Plus Size? Acho não. Eu tenho certeza que tem que vir como carro-chefe a humildade, a solidariedade, o comprometimento de você passar uma identidade para uma outra pessoa, de dizer, olha, eu sou gordinha, mas eu também estou na moda. Camila tem 25 anos, pesa 120 quilos e esbanja a elegância no manequim 52. Eu acho que a beleza está em todos os lugares, principalmente nas curvas. Então é isso que a gente está aqui para provar. A Brenda veio de Manacapuru, tem 22 anos, manequim 46 e garante, não gosta nem um pouco de ser magra. E eu tive depressão magra, mesmo estando no padrão, né? Mas não me gostava, não me aceitei. Fernando Salinhaque, idealizador do projeto, diz que aqui começa a carreira de modelos plus size de muitas meninas. Hoje elas fazem vários trabalhos, já ganham seu dinheiro com trabalhos de moda, com fotos, com tudo isso. Uma das maiores incentivadoras dessas meninas é a atual Miss Amazonas Plus Size, Erika Eto. Eu sempre falo para ela que o mais importante é elas se amarem. Ela se amando, ela vai estar passando para o público e vai estar chegando à grande final. As candidatas só saberão quem serão as semifinalistas na próxima etapa do concurso que acontece em junho. A vencedora representa o Amazonas no Miss Brasil Plus Size, em agosto, no Rio de Janeiro. O que importa é ser feliz. O Flamengo venceu o Vasco hoje à tarde na Arena Amadeu Teixeira pela Liga Nacional de Basquete. Foi um jogo quente com as duas torcidas. Mais de 4 mil pessoas foram assistir ao Clássico. Torcidas organizadas. Casa quase cheia e atrasam na partida por causa da chuva. Mas quando começou... A rivalidade estava dentro e fora de quadra. Vasco e Flamengo é sempre Vasco e Flamengo, né? A gente fica esperando eles serem vice. Flamengo e Vasco, todo mundo sabe o que é, não importa o que seja. Basquete, futebol, bolinha de gude. Até Paroípa vale. Clássico é clássico, mas esse teve um algo mais. Foi a primeira vez que Flamengo e Vasco se enfrentaram pela Liga Nacional de Basquete com torcida. As torcidas empurraram os times, mesmo quem não sabia lá muita coisa sobre basquete. É Megão, é Megão no coração. Megão vai ganhar esse jogo. Mas você conseguiu entender o jogo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais de torcida, você entende? Sim. Logo no comecinho do jogo, o Flamengo abriu nove pontos de vantagem. Marcelinho estava de armador e comandou boa parte do jogo ao lado de Olivinho. Olivinho pegou 11 rebotes e foi isso que fez a diferença. O Flamengo dominou o primeiro período. Não desperdiçou os arremessos. E aí todos os rebotes eram assim ofensivos. Enquanto o Vasco... Estava de vantagem muito grande em relação... Até porque um dos melhores jogadores não está jogando hoje, que é o Lenzinho, né? Mas eu acredito que a gente tem mais tempo e não dá para virar ainda. O Vasco é o time da virada. O Vasco cresceu no segundo quarto. Diminuiu a diferença no placar. Tinha Hélio. Murilo. E David Jackson, que nem parecia ter voltado de uma lesão. Foi um jogo de muita conversa com os técnicos, de muita vibração da torcida. Reforço na segurança nas arquibancadas e de muito esforço do Vasco. Mesmo assim, o time Cruz Maltino colava no placar, mas não virava. No finzinho do jogo, Olivinho e Marcelinho ainda tiveram mais duas bolas de três para o Flamengo. O jogo terminou 94 a 86. O time do Vasco foi merecedor demais. Eu acho que brigou até o final. Eu estou de parabéns, estou orgulhoso demais. A gente está crescendo como um time. É o primeiro ano. Só que eu falei, jamais eu vou dar desculpa de uma derrota. O Vasco perdeu e o Flamengo mereceu essa vitória. Felizmente a gente não conseguiu a vitória. Mas a gente jogou muito bem. Jogamos como uma equipe. Valorizamos até o último minuto a vitória do Flamengo. E parabéns. Hoje deu o Flamengo. E teve carinho de jogador com torcedor. Fischer deu até autógrafos. O elenco está se montando. Eu fiquei muito fora. O Raquinho chegou agora. Ainda falta um berdo. Então o time está ganhando o cara. É normal um jogo desse, um clássico, ter altos e baixos. Mas a gente se manteve sempre na frente. Conseguimos terminar o jogo bem. Teve convite para o próximo jogo do Flamengo. Dia primeiro já estou aqui convidando toda a torcida rubro-negra de Manaus. Temos um jogo bastante difícil contra Brasília também. Então vamos aqui lotar o Amadeu Teixeira. Porque vocês sabem que são fundamentais para a gente. E comemoração pertinho da torcida. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho